Você, empreendedor, vem cá, vem cá. Olha só, essas aqui são as maquininhas do Tom. Essa é a nossa maquininha T1, a maquininha mais compacta da Tom. Depois a gente tem a T2, que é uma excelente máquina, tem longa duração de bateria, aceita pagamento para aproximação e chip. Ela é uma excelente maquininha. Tamos também a nossa queridinha T3, nossa maquininha maravilhosa, super completa, com impressão de comprovante, aceita pagamento para aproximação, chip, tarja, compacta e completa. Essa é a nossa T3. E também agora a gente está com o lançamento da T3 Smart, a maquininha mais moderna da Tom. Tem esse visor amplo, velocidade de internet rápida e lindíssima, né, gente? Então vem garantir sua maquininha com as melhores taxas do mercado.